Ganhe até 3.500 reais por mês fazendo geladinho chup-chup, isso mesmo. Aumente sua renda e faça isso aqui na sua casa e saia do vermelho. Vamos começar aqui, gente, abrindo a nossa goiabada. Essa goiabada aqui no meu bairro custou 4 reais. Eu vou abrir ela aqui e vou picar ela quadradinho pra ficar mais fácil de cozinhar. E se você está no vermelho, já deixa aqui nos comentários pra mim. Estou no vermelho e vou fazer para melhorar minha qualidade de vida. Você pode vender cada geladinho desse aí, gente, uns 2,50, 3 reais. Se você jogar muito alto, você não vai conseguir vender. Então é mais fácil você vender por esse valor que vai sair mais. Então nem tudo que é caro demais é uma boa opção. Vamos levar nossa goiabada já picadinha aqui pra nossa panelinha. E vamos colocar aqui água filtrada, faltando os dois dedos pra encher. Lique em fogo baixo e espere toda essa goiabada derreter e virar um brigadeiro de goiabada. Pronto, eu já liguei aqui e já está quase derretendo, tá vendo? Essa minha panela aqui, ela mantém o calor. Então quando estiver assim, ó, eu já vou desligar porque com o próprio calor ela já vai continuar derretendo. Agora eu vou levar aqui na minha bancada um... vou fazer a base do nosso chup-chup, do nosso geladinho. Eu vou fazer uma base que dá pra fazer dois sabores de chup-chup, tá? Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e um litro de leite. Um litro de leite. Eu vou colocar 500 agora e depois eu vou colocar mais 500. Eu vou colocar emusificante pra não dar aquelas pedrinhas de gelo e o nosso chup-chup ficar gourmet, ainda mais gostoso, pra sempre eles voltarem. Pode colocar aí uma colher de sopa de emusificante, tá? Vou terminar de colocar o meu leite aqui. Agora eu vou bater tudo isso até engrossar, porque o emusificante vai fazer essa massa nossa, essa nossa base, ficar bem grossinha. Pronto. Depois que ela começar a engrossar, você já pode desligar e a gente vai dividir a nossa base. Eu vou colocar aqui nesse copo, que ele tem 500ml, e colocar naquele outro copo também, que tem 500ml. Não parece não, mas tem, tá, gente? Pronto. Então aqui eu vou dividir a nossa massa. A nossa massa não, a nossa base. E se você ama essas dicas fáceis, rápidas e práticas, deixe aqui pra mim nos comentários. Não esquece de compartilhar com todos os seus amigos, pois é muito importante que você interage com o vídeo. Pronto. Coloquei aqui a nossa base, vou reservar uma e a outra eu vou ensinar vocês como vocês vão temperar ela pra fazer o seu geladinho de Romeo e Julieta delicioso e que todo mundo vai amar. Pronto. Eu vou botar essa base todinha pro nosso liquidificador, como eu estou fazendo aqui. E vou colocar queijo parmesão. Esse meu queijo parmesão aqui, ele é de pedacinho, tinha um pouquinho aqui, então uma colher de sopa mais ou menos. E eu vou colocar o de pozinho também, que tem ele em farinha, né, gente? Queijo parmesão mais grosso e o queijo parmesão mais fino. Vou colocar também, gente, 4 colheres de chá de requeijão cremoso pra ainda ficar mais gostoso. Como o nosso chup-chup é o nosso geladinho, é o nosso saco, né, é de Romeo e Julieta, nós temos que colocar muito queijo. Não podemos esquecer do queijo Minas, que dá um gosto super gostoso. Vou colocar aqui uns 6 pedaços desse aqui. Do jeito que vocês estão vendo aí, tá vendo? Vocês podem colocar a quantidade que você quiser, que não vai ter feri. Eu já acho que é o suficiente. Agora vamos bater aí por um minuto, até que esse queijo venha todo desenvolver nessa massa, nessa base nossa. Vou voltar pro nosso recipiente de bico, que vai ficar mais fácil pra gente trabalhar. Pronto. Agora eu vou pegar os nossos saquinhos de sacolé, de chup-chup. Esse que eu tô usando é aquele menor, tradicional. Vou fazer com ele como se estivesse calçando uma meia, pra gente colocar nossa goiabada no fundo e depois ir abrindo na bancada pro nosso chup-chup ficar todo de goiabada e bem gostoso. Nossa goiabada já está fria. Vou colocar aqui umas 3 colheres de chá, aquela colherzinha menor, tá vendo? Vou colocar aqui no fundo. Depois eu vou colocar aqui, eu vou estender aqui na minha bancada e delicadamente, viu gente, eu vou empurrando essa goiabada pra lá pra ponta do saquinho, tá vendo? Pronto. Se você quiser mais goiabada, pode colocar, porque tem bastante. Ó, já coloquei mais aqui pra ainda ficar mais gostoso, bem goiabudo mesmo. Vou repetir o processo pra vocês verem. Vou colocar aqui umas 3 ou 4 colheres e a gente delicadamente vai empurrando. Pronto. Já coloquei em todos os meus saquinhos a goiabada e agora com a ajuda de um funil eu vou colocar a nossa base aqui dentro de queijo. Não enche muito, porque você vai precisar pra amarrar e tirar o ar. Gente, eu tiro o ar assim, ó. Vou deixar o funil aqui do lado. Eu tiro um bocadinho, tipo uma base, pra não ficar o ar lá dentro. Eu vou mostrar aqui pra vocês de novo. Eu tiro pelo menos um dedo novamente e volto de novo pra vasilha pra não ficar o ar dentro do nosso chup-chup e não ter perigo de estourar, ó. Aqui, ó. Vou apertar aqui um dedo. Tá vendo a base subindo? Agora eu vou voltar a base pra cá. Vou enrolar. E agora é só amarrar. Pronto. Agora nós vamos fazer esse processo com todos os nossos chup-chup. Levar à geladeira por 5 horas. E já está pronto o nosso geladinho de Romeu e Julieta. É sério, gente. Fica tão cremoso. Olha isso, gente. Que delícia. Vou dar uma mordida aqui pra vocês verem. Que gostoso. Pode vender, que vai ser um sucesso de venda aí. E vocês podem vender cada um por R$2,50, R$3,00. Quanto que você pode vender isso na sua cidade? Deixa aqui nos comentários pra mim. Ativa os sininhos. Compartilha com seus amigos e se inscreva. E até a próxima.